Música Amigos, chegamos no quinto bloco e eu falei que ia ter gastronomia né? E tem de fato, olha aí agora o que eu aprontei com um convidado muito especial mostrando um novo cardápio, um lugar que você pode levar inclusive a sua mãe para comemorar o dia das mães com você, enfim, tem muita coisa boa no elo mexicano Arriba muchachos Vocês estão vendo que o programa está especial né? E nesse programa cheio de dicas jamais faltaria gastronomia E eu estou aqui no coração da Avenida Pelinca, onde tudo acontece e aliás, é lotação todos os dias El mexicano, arrima muchachos and muchachas E eu tenho duas pessoas especiais hoje comigo para mostrarmos as novidades do elo mexicano E você inclusive já pode ir programando desde já E o telefone está na tela para você reservar a sua mesa Se sua mãe gosta de uma balada, gosta de curtir algo diferenciado Aqui é o lugar certo, está aqui na tela para vocês, nossas redes sociais inclusive Ao meu lado, meu super hiper ultra colega de trabalho, o Ronaldinho Vasconcelos Não havia pessoa melhor para fazer uma matéria tão especial como essa, como você Ô muchacho, arriba, arriba, arriba Falei gente, o Fábio me liga Ronaldinho, vamos provar os drinks e os novos pratos do El mexicano Falei, Fábio, é isso mesmo? É? Em plena terça? Em plena terça? Vou sim, meu querido, vou sim, com enorme prazer É a questão da credibilidade, sabendo que é um lugar E uma coisa que eu observei, o El mexicano ele sempre está com movimento, né? De jovens, pessoas mais adultas, enfim E agora é dia das mães, né? Pô, traga sua mãe e venha curtir E ó, estou numa... Está tipo, arriba muchacho, não? Lambus dos peços Lambus dos peços Aqui no meu lado, Thay, que é colaboradora do mexicano Thay não é brasileira, ela é cubana Mas com pé na Argentina e no Brasil E aqui em Campos dos Goitacazes, no El mexicano Thay, você é uma fofa, tá? Obrigada Você é uma querida que atende super bem E ela sabe tudo, gente Você pergunta, Thay, o que combina com tal drink? O que combina? Cara, ela dá uma aula aqui Procura, Thay, aqui que vocês vão ficar super bem servidos Muito obrigado, tá, meu amor, pela presença Obrigada a você, meu amor Nada, obrigada a você Prazer Meu amor, prazer é meu Ronaldinho Ô, Zé, ó, dá uma passeada aqui na mesa, tá? A gente está tomando um chopinho, tá? Um chopinho Goitacá maravilhoso Hum, é fantástico, tá? A gente está aqui Mas a Thay vai explicar pra gente A primeira parte que queremos mostrar Porque a gente vai incendiar essa matéria, né, Ronaldinho? Ah, aguarde, aguarde Eu gosto que vem fogo, muito fogo Ó, reserva sua mesa desde já pelo telefone que está na tela, tá? Thay, vamos explicar os drinks que a gente vai degustar aqui Ronaldinho e eu iremos mostrar pro pessoal Esse primeiro aqui O primeiro é a margarita É suco de limão, tequila e curaçal azul É no borde, leva um pouquinho de sal Mas o sal é opcional, né? Pode ser opcional Mas como é com tequila, fica mais sabroso Aham Quando o sal é na borde Entendi, mas eu sei que a hipertensa É melhor não optar pelo sal nosso Antes de não parar lá em Cabo Frio, tá bom? Estou avisando É, realmente Né? Olha só Mas o bonito, né? O bonito, né? É um drink, né? Observa só A decoração O toque decorativo A gente come e a gente bebe pelos olhos Exatamente É isso aí Dá essa vontade de você, né? Provar, não De você beber de cá Beber de cá, verdade O de cá, Thay? Esse aí é o maresia Maresia O que leva o maresia? Leva bótica Suco de maracujá Cereja Para enfeitar, leva morango E só isso Tá, só isso já basta, tá? Porque Não, é uma mistura caliente Sim, sem dúvida, né? Tudo que, eu não sei É a particularidade O morango, né? Até mesmo pra dieta Que não é o caso Né? Mas é uma fruta interessante, né? É refrescante É refrescante É refrescante, gostosa Então você vê o drink Olha só, né? É uma apresentação, Ronaldinho Total, total, total Ô, Thay, faz a matéria Ficar mais gostosa Taca fogo nisso aí Pra incendiar Aí Joga fogo aí Não tem problema não Joga fogo aí Não tem problema não Tá pegando fogo, tá? Tá pegando fogo A minha mão, gente Dá pra você acender Esse carrinho, Ronaldinho É Aí, apagou Apagou a luz, ó Apagou a luz em casa agora Pera aí, ó É fogo É fogo Todo mundo aqui no Mexicano Pegando fogo É Marizias Marizias, olha só Vai sentindo a Marizia Vai sentindo a Marizia Bota o drink da cachola Adorei, Armandinho Gostei muito, muito, muito Você é o intérprete perfeito Esse amarelado aqui, Thay Isso aí é a chave do pecado Fala um pouquinho Chave do pecado Chave do pecado tem alguma coisa diferente no nome, né? Não, sem dúvida, né? Chave do pecado Você imagina, né? Como que você abre e o que que você vai ver? Não, você abre Não, é melhor você não abrir nem fechar É, né? Deixa no pecado Deixa aberto, meu filho Fala no pecado Fala no pecado É, viadão Acho ótimo Agora aí, Thay O que que contém? Esse aí é rum Vinho branco seco Rum, vinho branco seco E brandy E o que? Brandy Brandy, brandy Brandy, o que que é isso? Brandy, cheiro e brandy É o que? Ah, Domec Domec, tá Ah, porque a linguagem dela, né? O Google Translate aqui tá Fala brandy mesmo no drink Mas é porque Google Translate nessa hora Já não tá pensando muito, tá? Por favor Esse aí é o tropical Tropical, Ronaldinho Tropical, né? Tem tudo a ver, né? Essa coisa tropicalente Do nosso país aqui no mexicano Exatamente Então é, imagina, né? Aquele drink que você Não é só uma taça São duas, três, quatro Vai bebendo Vamos falar uma coisa pra vocês Vai bebendo Vai bebendo Vai bebendo Vai sentindo Vai sentindo Vai subindo Vai descendo Isso, isso aí E sobe, desce e vai mexendo Devagar Pois é Gente, o mexicano gravar aqui É bem descontento Deixa eu mandar um abraço Para o Marcelo, tá? Marcelo Um beijo no seu coração Para toda a equipe do mexicano Que sempre me recebe Recebe meus convidados super bem É inovação, né? Que é muito bacana É isso que eu admiro o Marcelo E sua equipe, né? É inovação Sempre inovando Trazendo coisas novas Com drinks Com cardápio É isso aí, querido É o mexicano Aqui eu vou pra você É a chave do sucesso Sem dúvida Sem dúvida Explica pra mim, Thay O que que leva Na chave do pecado? Hortelã Soda Tequila E morango E depois Um pouquinho de suco de limão Bem refrescante mesmo, Ronaldinho É O hortelã, então, nem se fala, né? Com essa E o hortelã hoje Se tornou universal Esse aqui é tropical, tá? Tropical 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 O hortelã Foi o que você falou Gente, tudo A base do hortelã Hortelã é tipo gengibre, né? Você coloca, sabe? Dá o sabor Dá o sabor É termogênico É universal E é sempre de tudo É refrescante É, a saúde agradece Agradece E mexicano sempre indo Eu vou deixar o último Que eu não vou mostrar Porque o último é especial, tá, gente? Thay A gente Esse último Eu quero falar Esse último vai ser Eu quero falar Esse último vai ser dos deuses Pra você que tá pensando aí Comemorar o Dia das Mães Desde já Deixa eu dar um recado pra vocês Rapidinho Agora mudando, tá? Muda a tarja do mexicano agora Coloca a tarja do Antônio Que é do mesmo grupo Olha só No Dia das Mães O Antônio vai estar Concozido, tá? Tá? Na semana que vem O Antônio vai estar concozido A 39,90 Buffet livre, tá? Você pode ir lá Reservar a sua mesa Telefone do Antônio Agora, Andinho Reservar a sua mesa Ronaldinho E comer A vontade Cozido A vontade Por 39,90 Todo mundo pode ir com a mãe E fazer um paparigo pra ela Muito bom, muito bom Imagina, né? O cozido, né? Aquelas iguarias Todos os petiscos E o interessante Hoje É a visibilidade, cara É o Marcelo O grupo tem isso, né? É custo e benefício Você está Num local super agradável Coração da pelinca Coração da pelinca Sabe? Sem falar do cardápio Dos profissionais envolvidos Que preparam com total carinho E o precinho Pois é, 39,90 O cardápio estará aberto Para todas as delícias, Antônio Mas se eu fosse você Eu daria uma atenção Muito especial Às massas E aos risotos Olha só, gente Tem o risoto ao funghi Que eu amo, tá? De cogumelos Que eu sou apaixonado Tem o risoto de frutos do mar Que eu sou enlouquecido Tem o veneza Que é de camarão E tem o risoto de presunto parma Você imagina? Para o dia das mães Nossa, meu Deus Cardápio de primeira, né? De primeira linha Recebi essas informações Eu vim falando para você Mas lembrando que o cozido A 39,90 Preço único Para por pessoa E coma A vontade Que o buffet está livre Com todas as iguarias De primeira linha Voltando agora Para a tarde do mexicano Aqui é tipo dois em um Tá joia? Primeiro prato Guacamole Para duas pessoas Isso É um bom petisco, não? É bom É muito bom para beber Ele é guacamole Que é da abacaxi Bota pimenta Cebolinha Vamos falar que a pimenta É opcional Porque todo mundo Acho que o mexicano Vai ser soltado no fogo A pimenta é opcional Mas ele tem Só um pouquinho A pimenta feita Não é muito apimental não É só um pouquinho Exatamente, para dar a originalidade Do prato Exatamente Aí é com um pouquinho De limão Aí faz aquela Aquele molho Do guacamole Maravilha E vem com tortilhas, né? Tortilhas Os nachos temperados Ele é muito bom Muito gostoso Pode experimentar Que está maravilhoso Muito bom Aqui Me explica Essa é a pizza mexicana Pizza mexicana É uma pizza No prato É uma boa entrada, não? É um bom petisco Não? É um bom petisco Isso mesmo Ela é uma pizza simples É como uma entrada Ela tem uma tortilha grande Queijo Tomache Cebolinha e salsinha Romaldinho A apresentação é tudo Não, é tudo 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 E olha que bonito Né? Esse Sabe? Olha a ornamentação Da mesa, gente Sim, sim Gente Maravilha Agora aqui Vaca Guacamole Guacamole A pizza, né? A pizza mexicana Mexicana Aqui Eu estou com uma sede Foi apresentado Desses drinks Ah, ele olhou a comida Mas ele quer beber Vamos primeiro pra você Marguerita Essa aqui é de coração blue Tequila e suco de limão Isso mesmo? Isso mesmo Musiquinha Mexicana Rola Rola Stop Tá falando nos meus ouvidos Aqui Que o bom É pra experimentar Com a borda Para sentir A tequila Em ação com o sal Tá? Arriba, Andinha Stop E aí? Maravilha 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 Mas que só me lograr Que ele é uma delícia Um calor Agora que ele já falou Essa delícia toda aí É A receita Original, não? É, original mesmo Muito bom Que é servido Lá no México Aqui não é no mexicano Vamos achar Tá bom Vai, Ronaldinho Eu sei que você tá Gente, o olho do Ronaldinho Tá igual o ciclope do X-Men Tem um tiro aqui na frente Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá amarrado Vambora Manda ver Passo a passo com você Ô, delícia Vai Mede som Para 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 porque Já suspirei Aqui no mexicano Você em casa Tá imaginando Vamos falar com você? A mistura do maracujá Com as frutas vermelhas Fazem toda a harmonia Junto a vodka Sim E o mais gostoso É o azedinho E esse azedinho É sem aquele açúcar Demais, cara Na medida Na medida Não tem açúcar Não tem açúcar Não tem açúcar A açúcar é da fruta Na medida Por favor Vambora Gente, bota um pi nisso Tá vermelho Olha lá Tá vermelho com o camarão Vixi Lá vou eu Baixado do pecado Vai também Vambora Vambora então Um, dois, três e já Parei Menino, esse aqui É pra quem gosta De uma bebida mais forte Mais diferenciada Um, dois, três e já Pessoal de casa já viu já Vambora gente Rodízio etílico no mexicano Mas olha só Tem bebidas também Vamos ressaltar agora Bem sério Ronaldo Que se trouxer Os filhos menores de idade Tem coquetéis também Sem álcool Tem refrigerante Tem todo tipo de bíblia Que se é bom ressaltarmos Lógico Não, não Pensa em tudo Principalmente as crianças Lógico Coquetéis Dia das mães vem família Sim, vem família Não é só essa Ah, bebida alcoólica Não, não Tem também Sem álcool E com todos os ingredientes E, gente, olha só A boa ideia é Uma boa ideia Né Vamos lá Você curtir a virada De repente para o dia das mães Traga a sua família Exatamente Na meia noite A baladeira Na baladeira É verdade Curte, sabe Esses petiscos Esses drinks maravilhosos Para o almoço Quer comer uma coisinha assim Tal Venha Caso contrário Vá no Antônio O Antônio Ronaldo pegou a minha Rápido, menino Coisa boa, gente Eu gosto de Por isso não te trouxe A toa não, criatura Tá Meu amor Vamos para Última Ah, uma aguinha Para harmonia Uma aguinha Para limpar o paladão Obrigado, Paty Obrigado, Paty Vamos para o próximo Esse, Thay O Tropical Tropical, Ronaldinho Ah Ah Esse tem cá De referência Para o A Que se A Seu derrete C, esse direto Ah É o drink É o drink Estava esperando por ele Sim, sim Sem dúvida Sim, sim, salabim Aham Então tá Me explica aqui, Thay Tropical De novo Tequila Suco de limão Hortelã E morango Morango Ronaldinho Primeiro é você Vai Um, dois, três E foi Parei Pela sugada Feito de um sanguessuga Eu acho que foi o que você mais gostou Sim, sim, gostei Gostei mesmo Você achou o que? Doce? Achou Refrescante Só o fato foi o que eu falei Da, da, da Hortelã, né? Hortelã Tudo Se você observar Você coloca em bebida Ou gengibre Hortelã Alquimia vira outra Alquimia vira outra, cara E fica muito mais refrescante Daí se Essa coisa da, né? Da bebida Cortam um pouco Esse é bem pedido, né, Thay? Esse aí sai muito, muito Ele é muito gostoso Ó Indico, hein? Tropical Muito bom, muito bom Vamos comer, Ronaldinho? Vamos mostrar o próximo Porque nós temos dois buratinhos Pra apreciarmos Temos mais um drink E ainda vamos incendiar A vida do pessoal de casa É, e esse é especial Esse drink, cara Ula Ula Vambora Até a pouco Você serve pra gente? Serve Guacamole para dois E pizza mexicana Reserve já a sua mesa Desde já Elo mexicano Corazão da opinião Eu he chegado de tierras lejanas E eu venido para demonstrar Que aunque probem Sobram as ganas Por isso mesmo Me quero emborrachar Se me foi de milado La ingrata Se me foi E não la puedo olvidar Su recuerdo Há momentos me mata Pero sou eu Stop Parei até o som, viu, cara? Rapaz, eu sou sincronizado com o DJ, bicho Viu? Viu? Você fez par o DJ Meu iPod tá ligado ali, ó Aqui Primeiro, primeiro, Thay Que eu achei Isso, Anitta Boa Indecente Adoro essa música Primeiro que eu achei A tortilha Saborizada Com temperinho Tô até repetindo aqui, ó Desculpa Fantástica A tortilha A tortilha é temperada É muito gostosa Com o guacamole Você gostou do guacamole? Amei Amei Tá muito apimentado? Não, não tá, né, Ronaldo? Não está Uma coisa que eu observei foi isso Tá na medida certa Tá, e o limãozinho Chamando atenção A acidez do limãozinho Perfeita Isso aí, isso aí Perfeito Parabéns 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 Agora Olha, na verdade Eu vou te falar Olha pra mim Doido pra ver Doido, eu sabia Você tava pensando nele Vambora Fecha nele, edição Taca a música americana Olá Tiquitito Labu Opa Viu tudo até o final Nossa Gostaram Ah, não Imagina Respira Respira E bote as mãos pro alto Respira Respira E bote as mãos pro alto E aí, Labude Relaxa agora Inspira Solta Inspira e expira Olha, aqui Sobrou algo? Nada Labude Aprovado Aí Posso mandar Posso mandar Andinho carimbar aqui no canto? Pode Carimba agora Carimba Andinho Carimba que é top Carimba agora Aê Carimbou Carimbou Delícia É a taça mexicana É pra comer todo mundo junto Junto e misturado Tudo misturado É uma mistura de tudo Olha só Ronaldinho Do lado de cá é cheddar Do lado de cá Do lado de cá é catupiry Em cima é um taco Taco de carne moída Taco de carne moída com queijo E dentro da taça Tem filé de mignon Filé mignon Frango, calabresa Tem bacon E um pouquinho de chili beans Pega o nacho, passa E aí come E aqui vem guacamole Vem guacamole também Pra você botar nos nachos Aí vai Não, vamos por dentro Vamos por dentro Música Para, pelo amor de Deus gente Vocês não sabem o que eu escuto aqui Nos bastidores Sem vocês escutarem em casa Que eu tenho música Aqui A taça é forte ou não é né Forte Mara Maravilhosa Vamos beber uma tequila Repete Fogo no cabeção Agora Vou terminar a matéria Incendeia o balcão Nossa senhora Apaga esse fogo do dragão Jesus Música Arriba Arriba Arra dentro Arra dentro Arra dentro Arra dentro Arra dentro Um, dois, três E já Música Eu tiro o chapéu pra você Obrigado amigo Obrigado pelo convite Muito bom Obrigado Tá Parabéns Parabéns E aqui é uma dica Dia das mães Por favor O ambiente é El mexicano Com de repente Uma esticadinha O Antônio Obrigado Tá Nada amor Muito obrigada a vocês Por estarem aqui Beijo Espero que vocês tenham curtido O programa dessa semana Foi feito com muito carinho Por mim Por toda a minha equipe Pra levar sempre pra vocês O melhor em dicas Melhor em entretenimento Gastronomia Moda E muito mais Que vocês viram aí Tá Que vocês tenham uma semana abençoada Que Deus ilumine todos vocês Domingo que vem A gente volta com um programa Muito legal Repleto de coisas boas Pra vocês Tá E ó Pensa uma coisa Querer é poder E poder É conseguir Você é O que sua mente quer Ok Pensa pra cima De cola Porque a vibe É nossa Tá joia Beijão Fiquei com Deus Até semana que vem Tchau, tchau 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 Obrigado.